Como colocar um nome, alguma descrição, uma escrita no vídeo ou foto no Whatsapp. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o T-Rei e você está no T-Rei Tutoriais? É o seguinte galera, você pode colocar o nome, uma escrita ou o que você quiser escrito no vídeo ou na foto no Whatsapp na hora que você compartilha o vídeo. Como você faz isso? Você vai abrir o Whatsapp, aqui está rodando o vídeo, você vai clicar no vídeo, vai clicar em compartilhar, vai escolher o Whatsapp, vai escolher para quem você quer mandar. Tipo, eu escolhi aqui o grupo de transverfins, aí vai estar aqui, você clica nesse Tzinho que tem em cima, que significa texto, coloca aí o que você quer. Na foto ou no vídeo. Você pode reduzir com assim, faz assim. Quanto mais você fazer, mais pequeno fica. Olha, fica bem pequenininho, bem pequenininho. Ou se você quiser aumentar também, você vai colocar aqui. Vamos colocar assim, aqui no cantinho, e vamos encaminhar. Assim que você encaminhar, o vídeo vai aparecer ali o seu nome. Vou cancelar aqui, porque eu não quero mandar esse vídeo para esse grupo, então, cancelar, mas está ali. É isso galera, o vídeo de hoje foi isso. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, que vá para outro vídeo, caso você goste. Temos a lixeira do Moto G5, Moto G6. Nova função do Facebook, Messenger. Tem vários vídeos legais. Como bloquear conteúdo adulto no Google. Tem como jogar truco, estilo paulista. E vários outros vídeos. Então, é isso galera. Obrigado, até a próxima e tchau.